Música Meu nome é João Pinheiro, tenho 35 anos, nasci e moro em São Paulo Trabalho com quadrinhos de ilustração e arte de educação também Então a primeira pergunta é um quadrinho pra rir? Um quadrinho pra rir? Pô, eu gosto muito do Alan Silver, cara Acho muito bom tudo o que ele faz Um quadrinho pra chorar? É, Risco, do Marcelo de Salete Acho foda esse quadrinho, bem contundente Um quadrinho nacional? Um quadrinho nacional, como estêmio, Marcelo de Salete Ah, cara, é surpreendente, assim, o ritmo, a narrativa, os personagens, o envolvimento dos personagens Como ele decupa as sequências, eu acho um trabalho pernuroso Um quadrinho que todo mundo gosta, menos você Ah, cara, não gosto de quadrinho de herói em geral, assim, atualmente Comecei a ler com quadrinhos lá nos anos 80, 90, mas hoje... Saturou Um quadrinho que mudou sua vida? Ah... No coração da tempestade do Will Wilder É incrível, assim... Mudou no sentido de uma reflexão sobre a vida e também uma maneira de ver quadrinhos, assim Do que é possível fazer com quadrinhos Um quadrinista, que pra você é o grande, pode ser homem ou mulher De todos os tempos, assim? Ah... Brecha Ah, pra mim é o maior, assim, nessa, de todos, assim É... O cara que começou a fazer quadrinhos, se não me engano, nos anos 50 E foi até, né, foi uma grande parte da vida fazendo e sempre experimentando Sempre testando, inclusive, técnicas novas Usando instrumentos estranhos, tipo o Gillette, pra fazer desenho É... Não só por isso, mas pelo domínio da narrativa, pelo domínio do preto e branco É... E a dedicação total, assim, nunca ter um quadrinho dele ruim, assim Sempre, todos os quadrinhos são de alto nível E pra finalizar, uma indicação livre Uma indicação de quadrinho? É... Como é o nome do último quadrinho do... Do Juscelino, né, cara? Matadores de Unicórnios Matadores de Unicórnios Pô, esse quadrinho é muito bom, cara, muito divertido Tudo que o Juscelino faz é legal, assim, e esse realmente é foda Tchau! 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 Tchau!